A terapia floral busca, através de uma combinação de essências, água e conservante, harmonizar as emoções. É a busca pelo equilíbrio mental e energético. O que é bom para você pode não ser para outra pessoa, porque essas essências vão trabalhar cada personalidade. Não tem contra-indicação. Pode ser usado em plantas, animais, bebês, pessoas idosas. Os florais são feitos de compostos de flores que atuam sobre os sentimentos. Trazem à tona nossas virtudes. É uma terapia centrada no indivíduo e trata a personalidade. Ele pode ser usado em gotas, por via oral. Ele pode ser usado em spray para ambientes. Ele pode ser utilizado na alimentação. Pode ser passado em gel, em creme, no corpo. Então a absorção dele é ótima em qualquer dessas alternativas que eu falei. E olha só que legal, Carmen. A Lindy Nalva, que está aqui ao meu lado, ela usa floral há 22 anos. É isso mesmo. Ela, os filhos, a família inteira toma. Inclusive ela dá floral até para os bichinhos de estimação. É isso mesmo, Lindy Nalva? Sim, é isso mesmo. Como é que funciona dar esses florais para os bichinhos? Você tem cachorro, né? Sim. Olha, funciona muito bem. Porque a resposta deles é mais rápida, né? Ficam mais calminhos. Sim, param de brigar, né? E quando, assim, para uma adaptação, quando vem de lugar para o outro também. Então é muito bom. Você comentou, inclusive, que um outro tipo de floral até ajudou no desempenho dos seus filhos na escola, né? É, um floral que é para aprendizagem, né? E, assim, os meus enteados, eles tinham muita dificuldade na escola, tal, tinham reprovado, tudo. E começaram a usar esse floral e tiveram um resultado, assim, que a nota mais baixa foi 8, né? Terapia floral, ela auxilia muito em todos os aspectos, né? Para qualquer pessoa.